é mais uma casa abandonada essa aqui é essa daqui tá abandonada mesmo olha só nossa nossa senhora quanto mato vamos ver deixa eu passar aqui será que não tem algum buraco aqui não olha será que tá fechado nossa quanto mato e olhe Jesus vamos ver se dá para passar por aqui olha essa casa daquelas antigas de tijolinha ainda tem que cuidar por causa de espinha aqui ó vamos ver aqui ixi Maria tá tudo esgualepado aqui ó olha aí opa vamos olhar aqui no chão direito está escorado aqui deve estar querendo cair olha aí nossa tá é muitos anos que está abandonado aqui vou filmar aqui fora primeiro aqui dentro depois eu filmo lá fora a gente parece que boi entra aqui dentro tem nada na casa está vazio mas olha nossa senhora quantos anos que está abandonado olha só a sujeira disso daqui opa tem que cuidar aqui nesse chão olha aí ó nossa senhora tá quase caindo olha aqui o guieiro olha o guieiro tá pendurado nossa é perigoso ficar aqui perigoso ficar debaixo desse trem mas eu faço isso por vocês estou mostrando vocês aí as casas abandonadas olha aí ó deixa eu ligar deixa eu ligar deixa eu ligar aqui lá não tem arma aqui não aqui ó olha parece que boi dorme aqui dentro sei lá sei lá cara olha olha como é que tá isso tá cai que não cai nossa senhora olha aí quanto tempo que está abandonado olha aí olha aí ó deixa eu entrar aqui dentro morcego mas aqui tá claro como é que pode ter morcego nossa Jesus paga a lanterna aqui pode ser uma porta no chão caída no chão fogão antigo o que que pode ser isso isso pode ser um acuia sei lá ixi olha o ninho dos morcegos do beija-flor acho que é beija-flor esse ninho aqui vixão aqui tem criação sabe tem criação que anda aqui ó porque olha essa casa é antiga essa casa de olha só a frente da casa olha o mato olha o que você vê olha que lugar abandonado não tem nada 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 isso é um deserto eucalipto nossa senhora e ver se nós passa por aqui para nós ir embora agora vou filmar aqui de frente aqui na casa vamos ver vamos ver